Imprimir documentos nos serviços e escolas da Universidade do Minho vai ser quase proibido a partir de setembro. Há dois anos que a Academia está a tentar diminuir o consumo de papel e por isso estão a ser tomadas diversas medidas. Apesar de todos os esforços, em 2011 foram gastas 59 toneladas de papel na Universidade, mais 4 toneladas do que no ano anterior. Nada que assuste o reitor António Cunha, que quer continuar a adotar medidas de redução do consumo de papel. Uma aposta que é para continuar por duas razões, como referi, pela razão económica e, portanto, estas reduções têm impactos muito positivos portanto na nossa fatura económica e no resolver a nossa equação financeira, mas também porque a Universidade tem que ser exemplar do ponto de vista das suas práticas ambientais e, portanto, tem que ser um local de boas práticas e de desenvolvimento de novas práticas e práticas mais adequadas nesse domínio e, por isso, isso também é algo que é assumido e que faz parte da nossa missão. E este é apenas um dos dados que surgem no relatório de sustentabilidade de 2011, que foi apresentado na Academia Minhotã, um documento que mostra ainda que a Universidade diminuiu os resíduos sólidos, mas aumentou os líquidos perigosos e registrou um menor consumo de energia elétrica e gás, uma diminuição de 16% explicada pelo reitor. Desligar o computador, desligar a luz, não ligar, abrir a janela para arrefecer um edifício, em tudo isso, portanto, essa é uma das causas, mas os outros aspectos têm a ver com questões de soluções técnicas, de mudanças de equipamentos, de melhoria de equipamentos, sobretudo ao nível térmico, de melhoria de desenvolvimento de edifícios. A juntar estes dados, a Universidade criou mais 5 mil postos de trabalho indiretos, viu aumentar o número de alunos, aumentou a influência junto dos fornecedores locais e diminuiu o número de acidentes. O relatório de sustentabilidade de 2011 analisou 26 indicadores, 6 económicos, 12 sociais e 8 ambientais. E aí E aí